Antigamente, as visagens e assombrações parecia que fazia parte do cotidiano das pessoas que moravam no interior do Brasil. Olá, Robert, e a todos os ouvintes. Me chamo Rebeca. Sou uma jovem de 16 anos e que gosto de ouvir as histórias da minha bisavó, Dica. Como eu vejo aqui no canal muitos relatos de pessoas antigas, então eu resolvi trazer histórias macabras da minha amada bisavó. Pois, sempre que vou na casa dela, peço para me contar os casos que ela passou com a nossa família. Ela, atualmente, mora na cidade de Bragança. Tem 75 anos de muita experiência e muitas histórias para contar. Vou contar a primeira pessoa, como se fosse ela, para que a história seja melhor compreendida. Olá a todos, me chamo Raimunda, mas todos me chamam de Dica. No interior que morávamos antigamente, era chamado Quitéria. Hoje, batizado com seu novo nome, Fernandes Belgo. Essa minha vila tem muitas histórias de visagens e assombrações para contar. Tive experiências sobrenaturais com a Matinta Pereira, calça mogadas e outras. Caso vocês gostarem, eu posso estar contando para vocês em outra oportunidade. Mas hoje, especialmente, vou contar de um bicho que nem eu e nem as pessoas presentes na hora que aconteceu sabe explicar o que era aquela coisa. Mas, vou tentar escrever para vocês, conforme vou cantando o relato. Eu nasci e fui criada em Fernandes Belo, que faz parte do município de Viseu, no estado do Pará. Essa história aconteceu na década de 70. Os meus cinco filhos eram todos crianças e a minha filha mais nova era bebezinha ainda. Não tinha nem um ano ainda. Meu esposo, Zeca, tinha um barco e trabalhava com pescaria. Ele também relata que já ouviu até a Matinta Pereira, onde estava indo para a maré. Mas isso fica para uma outra história. Ele, com seus companheiros, pescavam também pelas bandas do Maranhão. Sempre que o Zeca chegava com o barco, era cheio de peixes. E ele vendia logo, pois já tinha as pessoas certas para comprar. Vou falar de um homem que tinha em Fernandes Belo. Se chamava Cabeola. Era um homem bem esquisito. Só andava sujo e rasgado. A gente tinha até pena dele, por ele estar naquela situação. Era um homem solitário, que morava um pouco afastado de nossa vila. Mas ele só vivia por Fernandes Belo. E todos os conheciam. Nessa época, também tinha as minhas criações. Eu criava pato, galinhas e porcos. Então, esse Gambeua sempre levava cascas de frutas para os meus porcos. Em troca, eu dava algo para ele. Mas, teve uma vez, ele queria peixe fresco. Então, ele disse Dona Tiquinha, eu trouxe umas cascas para os seus porcos. Quando seu marido chegar, tem como você me arranjar uns peixes? Eu respondi que sim. Assim que ele chegasse, eu iria separar. Então, meu esposo Zeca chegou com um barco cheio de peixes. E, graças a Deus, já tinha até comprador. O Zeca levou os peixes para o quintal e começou a tratar todos eles. Tirou as escamas e as tripas. Pois, o comprador tinha feito uma encomenda grande. Foi então que, no mesmo dia, o Gambeua apareceu em casa. Oi, Dona Tiquinha, vim pegar o meu peixe que você me prometeu. Então, eu toda sem jeito, respondi. Gabela, dessa viagem, não vou conseguir te dar, pois os peixes já foi tudo embalado para um comprador de bragança. Nem para mim eu tirei, pois o Zeca já tinha fechado com seu cipriço. E eu nem sabia. só soube quando ele chegou da maré. E a Deu, então, falou. Mas e agora? Eu quero o meu peixe. Foi então que eu respondi. Galbeua, não te preocupa, eles já estão indo deixar os peixes em bragança. E nessa mesma semana, eles descem para a maré. E com três dias, eles voltam chapados de peixes. vem aqui no sábado ou domingo, porque aí eu acho que já terão voltado da maré. Gabela, não ficou muito contente não. Ficou resmungando algo que não dava para entender o que ele estava falando. Então, ele deu as costas, saiu cuspindo fogo. Quando foi pela parte da tarde, minha irmã, que morava em Açaiteua, chegou lá em casa. Eu preparei um café e fomos conversar, pois estava com um tempinho que a gente não se via. A gente conversou um pouco de tudo, até que eu perguntei como estava por lá. E ela me relatou coisas assustadoras, que me deixou com muito medo. Então, minha irmã Betinha me disse, Mana, tu nem sabe do terror que está tendo lá em Açaiteua. Tinha um bicho enorme por lá, fazendo a maior zoada, com relinchos e galopes. As pessoas falam que é uma burra de padre, mas eu não sei porque eu nunca vi. Porém, o irmão do meu marido, o João do Leite, disse que viu aquela besta. Eu não sei se você sabe, mas ele sai de madrugada para tirar leite das vacas. Onde ele mora, até o curral, é um pouquinho longe. E naquele dia, ele ia na frente, pois tinha uma encomenda grande para levar para Viseu. Nessa noite, ele não levou seu ajudante, porque ele disse que não precisava ir pela madrugada, mas o ajudante era para estar lá assim que amanhecesse e levasse o carro de boi para levar as latas de leite. Naquele dia, ele foi mais cedo também, porque estava brigado com a esposa e disse que iria dormir fora. Então, ele achou melhor ajeitar umas coisas no pasto, pois a luz estava cheia e iluminava tudo. Ele pegou seu lampião e saiu para uma estrada que levava para um pequeno curral. Foi quando ele ouviu uma discussão com muitos xingamentos e gritaria. Só que ele pensou logo que ninguém que deve estar aqui a essa hora da madrugada. Ele, então, ficou ali tentando saber quem eram aquelas pessoas, pois a curiosidade era grande, porque, segundo o que ele estava ouvindo, a mulher dizia que ia contar para todo mundo que ele tinha tirado a honra dela e que, se ele não fugisse com ela, ela ia contar para todos e, principalmente, para todos na igreja e seus pais. Então, foi aí que ele ficou mais curioso. Foi quando, de repente, o padre, recém-chegado à cidade, estava apenas com um mês por lá. Saiu do mato e, logo em seguida, a filha do seu betão saiu com ele e ele disse que iria embora daquela cidade amanhã mesmo, bem cedinho. Ele, então, seguiu seu rumo em direção à cidade e a moça correu para o mato chorando desesperada. Quando o padre já estava bem mais lá na frente, o João do leite seguiu seu caminho. João, já caminhando por uns 20 minutos, já quase chegando no curral. Foi quando, lá se vem, um cavalo enorme e ele pôde perceber que aquela criatura não tinha cabeça, mas, no lugar, tinha uma tocha de fogo. Ele ficou assustado e correu para a mata, escondeu suas unhas e ficou com a boca fechada e também fechou seus olhos, porque aquela criatura poderia ver ele e aquilo passou por ele e continuou correndo sem rumo, somente relinchando muito alto. Ele disse que ficou ali por cerca de meia hora, pois ele só iria sair quando tivesse a certeza de que não encontraria aquela criatura. A diquinha foi quando no outro dia ele chegou em casa e contou tudo para o meu esposo, o irmão dele. Poucas horas depois, a gente soube que a mocinha tinha acabado com sua própria vida. Tinha apenas 17 anos, pois realmente o padre foi embora e ela não aguentou o desprezo e cometeu essa loucura. Era a filha única do seu betão. os pais ficaram desesperados com o que houve. Meu cunhado não falou isso para ninguém, pois poderia envolver ele nesse caso e não queria problemas. Só contou para a gente antes de saber da notícia. Mas, por favor, não conte essa história para ninguém. Só contou para a gente e para mais ninguém e pediu por favor para não contar essa história. Só estou contando esse fato agora, pois já faz mais de 50 anos que isso aconteceu. O povo já esqueceu. Eu fiquei muito triste, pois eu tinha visto aquela mocinha e ela era muito linda. Pele morena, magrinha e cabelos lisos e pretos até a cintura. Foi então que mudamos de assunto e com pouco tempo os nossos parentes de Belém chegaram. Conversamos mais um pouco e ele voltou para a sua casa. Meu esposo, Zeca, nesse mesmo dia, final da tarde, estava se ajeitando para ir pescar, ele e os outros pescadores, e esperaram a maré encher para sair para o mar. Nesse dia, a casa estava cheia de parentes. Minha casa sempre foi grande, sabe como é casa do interior. Lá, por volta das nove da noite, todos estavam deitados, pois estávamos somente com o lampião. Não havia luz elétrica nessa época. Já quando estávamos dormindo, escutamos um barulho de alguém andando no quintal. Porém, era um barulho muito estranho. Parecia passos, tipo de cavalo. Então, o cachorro da gente, o sarnento, começou a latir sem parar. Todos da casa se acordaram e ficamos ouvindo aquela coisa. Foi então que eu decidi abrir a parte de cima da porta da cozinha para ver o que era. E todos me falaram. Está ficando lhes a dica? Eu sempre fui uma mulher muito corajosa. Vai que era alguém roubando minhas criações de animais. Então, meu primo Jorge foi comigo até a porta e quando abrimos vi uma criatura que eu nem sei como descrever. Ela estava revirando o local onde o meu esposo, Zeca, deixava os peixes. E quando aquilo percebeu que estava sendo observado, ela deu um grunhido e um pulo e saiu pelo muro. Eu e meu primo estávamos vendo aquela criatura. Ficamos sem reação. Eu vou tentar descrever para vocês, pois estava escuro no quintal e não dava para ver detalhes. A gente viu uma espécie de cavalo. Na parte da frente era como se fosse um homem, muito cabeludo, e seus olhos brigavam como se fosse fogo. Foi tudo tão rápido. Então, a gente começou a gritar pelos vizinhos e todos saíram pela rua. Eu e meu primo contamos o que vimos. Muitos falaram que era um lobisomem, mas eu nunca ouvi falar que o lobisomem tinha patas de cavalo. Foi então que me toquei. Só podia ser o cabelo. Sim, só podia ser ele. Então, todos os homens daquela rua saíram procurando aquela coisa, com as suas lamparinas a gás, mas não conseguiram achar aquela coisa. todos da rua ficaram muito assustados, porém ali ele nunca mais apareceu. A gente soube que viram algo parecido, mas foi em outro dilarejo. Passado dois dias e o Zeca chegou do mar com mais peixes. Então, eu separei logo do cabelo, mas eu não queria que ele me cobrasse novamente. Quando foi à tarde, ele apareceu com a cara mais lavada do mundo e me disse tem peixe agora, dona Dica? Então, eu entreguei a ele três peixes grandes e que ele não precisava mais trazer cascas de frutas para os meus porcos. Ele perguntou o porquê e eu disse que venderia os porcos, que só ia ficar com as galinhas e patos. Meus parentes foram embora para Belém, mas eles foram testemunhas daquilo que aconteceu. Sinceramente, não sei o que era aquela coisa, mas tenho certeza que não era lobisomem, como os vizinhos estavam dizendo, e eu tinha também meu primo como testemunha, porém hoje ele já é falecido e não pode confirmar junto comigo. Eu não sei se era burra de padre de açaiteoa ou se era um lobisomem, como meus vizinhos diziam, mas uma coisa eu digo, que graças a Deus nunca mais vi aquela criatura. porém, porém, o cabelo sempre estava ali pelas redondezas e sempre se ouvia falar naquela criatura monstruosa. Quando ele faleceu, simplesmente, esse bicho também parou de aparecer. É muita coincidência, não acho? Obrigado a todos por ouvir o meu relato. Uma boa noite. Uma boa noite.